É, minha rapaziada, acho que dá pra dizer que a gente vive novos tempos, né? Acho que se você perguntasse pro torcedor do Atlético, no começo da temporada, quando o Canobio ainda não tinha engrenado, não vinha tendo suas melhores atuações, se em algum momento de 2024, se em algum momento do centenário o Canobio se tornaria um jogador decisivo pro Atlético, o Canobio se tornaria um jogador que desequilibrava a favor do Atlético, acho que a maioria ia dizer não, porque era grande crítica em relação ao Augusto em Canobio, a torcida do Atlético sentia um jogador muito voluntarioso, um jogador competitivo, um jogador de muito volume de jogo, mas um jogador que não conseguia transformar tudo isso em produtividade, em efetividade na construção dos resultados. Só que nessa transição de Campeonato Paranaense, reta final de Campeonato Paranaense, início das principais competições, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, ainda vai se iniciar a Copa do Brasil, o Canobio, cara, começa a ser o jogador mais decisivo da equipe, né? O Canobio começa a ser o jogador que vem fazendo mais a diferença na construção dos resultados do Atlético, e, pô, se você for parar pra pensar principalmente na Arena da Baixada, desde a chegada do Cuca, o Canobio contra o Londrina, gol e assistência, o Canobio contra o Maringá, sofreu pênalti, o Canobio contra o Raio Zuliano, dois gols, o Canobio contra o Cuiabá, gol e assistência, o Canobio contra o Inter, gol. Então, assim, um Canobio muito efetivo ali nesse último terço, um Canobio muito efetivo na hora de decidir a favor do Atlético. Algo que se imaginava que até pelo desempenho que o Canobio apresentava na frente do gol, seria muito difícil. Mas se você for parar pra pegar os próprios gols que o Canobio vem fazendo, vem mostrando uma eficiência muito maior, isso é óbvio, senão a bola não estaria entrando, mas um repertório de finalização muito legal. Eu acho que esse é um detalhe pra gente perceber. O gol contra o Inter, um golaço, aí a gente teve gols das mais diversas maneiras nos últimos tempos. Os gols contra o Zuliano, o próprio gol contra o Cuiabá ali, que foi um gol bem de centroavante, já tinha sido assim contra o Londrina, que era basicamente empurrar pro gol vazio, mas mostra a capacidade de posicionamento dele, sabe? Os lances atacando espaço, como sofreu o pênalti contra o Maringá, assistência que ele dá pro Eric contra o Londrina também. Então, assim, é um Canobio que vem sendo cada vez mais importante, cada vez mais decisivo, e eu acho que isso vem se revertendo em reconhecimento. O que é muito importante pra qualquer jogador, gente. Quando a gente fala em reconhecimento, não é simplesmente uma questão de ego, não é simplesmente uma questão de, assim, do jogador se sentir satisfeito. Importa muito pra construção de carreira do cara. Eu acho que quando a gente acompanha o time de perto como atleta, a gente percebe muito isso. Não importa você só jogar bem, você precisa transparecer que joga bem, que é bom. E acho que o Canobio vem fazendo os dois. Vem jogando muito bem e vem mostrando pro entorno que ele tá jogando muito bem. E quando eu digo em torno, a torcida. A torcida, ela tá num momento de noite e mel com o Canobio. Ontem, na transmissão da KZTV, logo após o gol do Canobio, deu pra ver a vontade que a torcida gritava o nome do Canobio, mas a quantidade de cartazes de jovens torcedores e tudo mais que levavam pra saudar o Canobio, pra exaltar o Canobio, o Canobio gol e tudo mais. Algo muito legal de se acompanhar. O que mostra que a torcida do Atlético é uma torcida extremamente exigente, começa a entender que é uma peça fundamental. E assim, a torcida do Atlético, quando ela não compra o barulho do jogador, é difícil. Mas quando ela compra o barulho do jogador, ela abraça. E acho que a postura do Canobio facilita muito essa relação com a torcida. Um jogador extremamente dedicado, um jogador extremamente voluntarioso. Mas também tem um ponto a ser levado em consideração. A torcida já não comprava só essa versão. A torcida exigia mais do Canobio. E acho que é por isso que ela valoriza ainda mais o Canobio. Porque essa versão, beleza, acho que é importante todo mundo ter esse comportamento de dedicação, de valorização. Mas também é importante o gol, a assistência, a chance criada, um contra um. O Canobio, de certa maneira, ele tá entregando tudo que a gente sonha do famoso ponta. Sabe? O Atlético, ele tem um ponta ideal na cabeça que ele nem sabe dizer quem é. Nem o clube, ele é torcido. Ah, mas falta o ponta, falta o ponta, falta o ponta. Beleza, falta o ponta. Quem é esse ponta? O que a gente pode dizer que esse ponta precisa fazer pra suprir todas as nossas necessidades? Fazer gol, o Canobio tá fazendo. Recompondo bem, o Canobio tá recompondo. Criando chances de gol, o Canobio tá criando. Dando assistência, o Canobio tá dando. Pressionando bem, o Canobio pressiona. Então, assim, existe uma busca quase que utópica. E acho que a gente também deixa de olhar pros jogadores que tão aqui. Óbvio, a gente não tem nenhuma garantia que no momento decisivo o Canobio vai cravar. Mas se você for parar pra pensar nas últimas duas grandes eliminatórias que o Canobio jogou, o Canobio também foi decisivo. Eu sei que ele tá sendo decisivo em jogos de nível de competitividade mais baixo, de nível de importância mais baixo. Mas contra o Flamengo, ano passado, gol contra o Flamengo. E um jogo muito bom na Arena da Baixada, se eu não tô enganado. Aí você teve também o jogo contra o Bolívar. Gol, gol não. Mas sofreu o pênalti que o Fernandinho fez o gol. Deu assistência pro Vitor Roque. Então, até no momento decisivo, nos últimos meses, o Canobio fez a diferença a favor do Atlético. Até no momento decisivo, o jogo do Canobio, ele acabou falando mais alto ali. E é isso que a gente espera. Que o jogo do Canobio continue falando mais alto. Que o jogo do Canobio continue sendo diferencial a favor do Atlético. Eu trouxe uma questão também, pra gente ver, que fala um pouquinho mais sobre o posicionamento. Então, a gente já falou bastante sobre o momento dele e tudo mais. Mas eu quero mostrar sobre o posicionamento. Olha o mapa de calor do Canobio em 2023 e 2024 pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero deixar claro o seguinte. Em 2023 tá mais marcado, porque ele jogou 32 jogos. E até agora o Sofascore só calculou 3 de 2024 no Campeonato Brasileiro. Mas é a diferença que o Canobio, ele tem. Porque no 2023 tá muito claro que é um mapa de calor de um ponta. Com a zona lateral muito ocupada, tanto pela direita quanto pela esquerda. Recomposição muito forte aqui do Canobio também. E acho que a primeira grande diferença acaba sendo essa. Um Canobio que recompõe menos em 2024. Um Canobio que é mais presente no campo ofensivo e mais presente no campo ofensivo de forma geral. Ocupando espaços que antes ele não ocupava. Por exemplo, olha logo do lado do grande círculo. Como essa zona do Canobio é muito mais ocupada em 2024 do que em 2023. O Canobio entregava mais profundidade. O Canobio entregava mais jogo lateral. Mas em 2024 ele se comporta como mais um meio campista mesmo. Mas também tem um ponto muito curioso. Que é o fato da zona 14 estar muito desocupada, né? Então o Canobio baixa. O Canobio se apresenta pra jogar. O Canobio se apresenta pra construir. Mas no momento do ataque é um Canobio muito presente na área. O gol que ele faz contra o Inter também vem de uma movimentação que a gente já tinha falado, né? Que ele lateraliza pra receber com um pouquinho mais de espaço. Porque ele sabe que se ele receber rente a área. Ele vai estar, assim, vai ser mais fácil pra pressionar ele. Ele vai estar mais perto ali do desarme do que de fazer o gol. E ele lateraliza pra ter esse espaço. Mas eu acho que o mapa de calor deixa muito mais claro. Como jogando numa faixa central, naturalmente. O Canobio tá mais perto do gol. Então, assim, não é só uma questão mágica. Ah, agora o Canobio tá decidindo. Acho que tem uma questão de calma, de eficiência na frente do gol. Mas tem um posicionamento que o próprio Canobio destacou. Que ele tem muita liberdade pra se posicionar. Pra encontrar os espaços dentro do campo. E esse posicionamento vem dando uma resposta bem positiva. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.